Neste vídeo você vai assistir ao trailer oficial do filme Live Action City Hunter. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades no The Big Trend. Deixe o seu like e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí Ah Já cancelou o que? E aí E aí O cara aia não tem nada de Deus E aí A gente tem o verdadeiro O cara de Deus O cara de Deus E aí 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 Eu vou lutar. Vamos! Eu sou o Hunter, né? Como é o City Hunter? Agora é você. City Hunter, o aclamado mangá com mais de 50 milhões de cópias vendidas, finalmente vai ganhar uma adaptação em live-action. No filme, o protagonista tranquilão e divertido encara várias missões pelo Japão dos dias atuais. Hyo Saeba é um justiceiro que atua em Shinjuku, na região metropolitana de Tóquio, e é famoso por solucionar problemas no submundo do crime. Embora seja um playboy imediável que não consegue manter a compostura diante da beleza feminina, ele é implacável nas missões que aceita, lançando mão de muita precisão, habilidades atléticas e um bom humor marcante. O astro Hyohei Suzuki dá vida ao carisma e ao charme de Hyo, enquanto Mizato Morita interpreta a heroína Kaori Makimura. O ator Mazanobu Ando faz o parceiro de Hyo, Hideyuki Makimura e Fumino Kimura encarna Saeko Nogami, uma bela policial que tem uma relação complicada com o protagonista. Acompanhe Hyo, Kaori e Hideyuki pelas ruas agitadas de Shinjuku e conheça o início da história de City Hunter. O filme original, City Hunter, tem estreia mundial marcada para quinta-feira, 25 de abril de 2024, só na Netflix. Se você gostou desse conteúdo curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, obrigado. E aí